Governos brasileiro e alemão assinaram hoje um acordo de cooperação para proteger o meio ambiente no Brasil. A ideia é investir em projetos que ajudem a combater a mudança do clima e a melhorar a gestão da zona marinha e costeira do Brasil. A área marinha e costeira do Brasil abrange um dos mais ricos ecossistemas do mundo. São mais de 8.500 quilômetros de diversidade da flora e da fauna marinha. Mas paraísos como estes podem ter o futuro comprometido. É o caso de Abrólios, no sul da Bahia, que já sente os reflexos da lama do Rio Doce, contaminado pelos rejeitos das barragens de Mariana. Para reduzir impactos ambientais como estes, os governos do Brasil e da Alemanha assinaram nesta segunda-feira acordos de cooperação. A ideia é incentivar a implementação de projetos de proteção contra mudanças climáticas e melhoria na gestão da zona marinha e costeira do país. Na zona costeira, a nossa ação ainda deixa muito a desejar. A gente precisa realmente fazer um planejamento muito grande, planejamento detalhado e entrarmos muito firmes nessa questão. O acordo vai destinar ainda recursos para o projeto Terra-Mar, que vai atuar na costa dos corais, em Pernambuco e Alagoas, e em Abrólios, na Bahia. O projeto Terra-Mar é um projeto de concepção nova. Ele tenta estabelecer a inter-relação entre áreas protegidas, marinhas ou costeiras, e os impactos ambientais que eventualmente possam vir do mar ou do continente e possam comprometer o futuro dessas unidades de conservação. Os dois governos também vão trabalhar nas áreas de mudança climática. O objetivo é estruturar uma política para cumprir os compromissos já assumidos durante o Acordo de Paris, um tratado da Organização das Nações Unidas, em que os países signatários se comprometem a reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil apresentou na Conferência de Paris metas muito ambiciosas. Pela primeira vez, o nosso país assumiu o compromisso de redução absoluta de emissões para o conjunto da economia. A comunidade internacional recebeu muito bem esses compromissos brasileiros. Um reconhecimento disso é o fato de que a Alemanha, hoje, na assinatura deste ajuste complementar, reitera o apoio para que nós tenhamos os instrumentos para implementar esses objetivos. Obrigado. Obrigado.